Fiz meu rei Puxo na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me acasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Meu peito vazio virá se animar A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me acasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor com gente morena A saudade mata gente A saudade é dor com gente morena 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 A saudade é dor com gente morena